O Tolima é o quinto clube colombiano da carreira do Juan Cruz. Trabalhar ali com o Marcos Paulo. Levantamento foi feito. Ações graves, cirurgia, assim como o Ellington, o lateral esquerdo. Ações com o Luciano. O importante é ter a bola. Gabriel Neves. Bota a passe em profundidade. Aí pra tentar deixar no chão o Valência. Gabriel Neves. Luta pela sobra. Tava por ali o Pablo Maia. Chegou Gabriel Neves. Tocando por baixo. Vai tentar sair pro contra-ataque o Tolima. Arango. É um time com a confiança lá embaixo. A segunda vai pra um play-off com o terceiro da Libertadores pra ver se chega às oitavas. Melhor não. Do lado. Este Gabriel Neves. Vamos juntos. Em ritmo de Copa Sul-Americana. Mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem uma vitória, um empate e uma derrota no Brasil. Arango sobe antes dele, Alan Franco. Gabriel Neves. O que o jogo mostra? O São Paulo tá diante do meio que... Vamos juntos. Você fã de esportes. São Paulo aumenta um pouco o volume do jogo. Vai tentando tomar conta. Pediu o apoio do Júnior Hernandes, que tem velocidade. Ele foi pro cruzamento. De qualquer jeito, o Arboleda. E valeu ali o esforço do Gabriel Neves. A bola não sai. Mas ela sobra com o tricolor. Pablo Maia deixa mais atrás. O Simon, a diferença no número de faltas e tudo. Olha... E eles, assim, tão variando o posicionamento. Não tem um posicionamento, assim, tão fixo. É de bola, Paulo. Transição, defesa, ataque. Não tá boa, não. Gabriel Neves... Agora chegou. Ele bota por baixo. São Paulo tinha ali a entrada... Posicionado. São Paulo mantém a marcação mais adiantada. Recuperação com Michel Araújo. E o passe errado. São Paulo se reorganiza. Pablo Maia soltou. Gabriel Neves no meio de dois. Que o Gabriel Neves tem sentido dores no tornozelo. Ele tá... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit, come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do...